A Copa Move, nós temos o jogo de quartas de finais e a nossa equipe de Apucarana, a equipe aí coordenada pelo meu amigo Baiano, né Baianão? Boa tarde Nenê, boa tarde todo mundo assistindo, Kinder, Oscar Vinho, Oscar Neto, Oscar Filho, assistindo a gente, que vai estar jogando amanhã no município de Manoel Ribas, quartas de finais da Copa Move. Lembrando que no próximo final de semana, no domingo, 15h30, a gente vai estar tendo uma análise aí também, que coincidentemente, viu Baiano, 15h30 vai jogar Apucarana Esporte, se ganhar amanhã, vai mudar, agora se não ganhar também, daí não sei, né, vai Apucarana Esporte, mas eu trouxe para Apucarana Esporte ganhar. E a Copa Move, então, tem aí toda a programação da tabela da Copa Move, lembrando que é jogos de ida e volta, não tem, não tem, vamos supor, vantagem nesse agrupamento, fazer resultado lá fora, daí ele tem que jogar aqui por outro resultado, né, igualar, se não, daí vai nisso na prorrogação e pênalti. Então, quanto mais, quanto mais, na Copa Move, o time de Apucarana, que vai estar jogando contra Manoel Ribas, amanhã, buscar um resultado positivo, melhor, é para a equipe da cidade de Apucarana, contra a equipe de Manoel Ribas. Todos os atletas estão focados para o Baiano aí, estar jogando aí, com certeza, inteirinho, né, inteirinho aí, na Copa Move, o time do Baiano jogando esse campeonato aí, que vale o título. Lembrando que essa primeira edição é feita aí por Ivaiporã, não vai ser sempre do Ivaiporã, né, tem muita gente que fala que vai ser sempre do Ivaiporã, mas não é. De repente, o nosso prefeito Beto Preto é presidente da Move, a Copa Move vem para cá, né, Então, seria aí, é feita com, seria com o quê, Zé Carlos? Com o presidente da Move, né, seria o pessoal da Move fazendo aí o, seria no caso, seria no caso aí a toda parte, né, do pessoal da Move. Então, amanhã, nós teremos aí os jogos de ida, principalmente, a gente está falando aqui, a equipe de Apucarana, que jogou pelo Grupo D, tinha Novo Itacolomi, tinha o time também, é, ali de Jandaia do Sul, Marilândia, e as quatro equipes aí tiveram jogando o campeonato. Somente nesse grupo ficou a cidade de Apucarana, né, só Apucarana, Grupo D, que vai estar, é, jogando o campeonato. A Copa Move tem aí todo o respaldo da Assembleia do Esporte do município de Apucarana. Lembrando a todos, né, nosso time de Apucarana aí tem muita chance mesmo de estar seguindo para outra fase. Depende muito dos jogadores ter consciência e ir jogar, né, na realidade, jogar a partida. Todo mundo, o time do Baiano, diz que está completinho para amanhã. E, ó, eu acredito, né, eu acredito que o time do Baiano aí vai levantar esse caneco esse ano aí, que é o time de Apucarana na Copa Move de 2014. Primeira edição, 22 municípios estiveram participando. E vou lembrar, ressaltar, né, vou ressaltar, vou ressaltar que o time de Manoel Ribas é um dos times fortes, mas o time de Manoel Ribas aí, acredito que não aguenta a equipe do Baiano, né. Tem o time do Nardel, que é muito forte, está no grupo. E já o preparativo, esse time aí, uma base também, vai estar indo lá para os jogos abertos do Vale do Ivaí, e começa no próximo mês de setembro, aí na primeira semana de setembro, né. Então, a time de Apucarana também já está formando aí, time de salão, time de futebol de campo, time de veterano. E a gente vai estar jogando aí, no mês de setembro, aí, os jogos abertos do Vale do Ivaí, e o Baiano com certeza vai estar. Lembrando que os jogos abertos do Vale do Ivaí, no mês de setembro, a gente vai estar parando a rodada do campeonato amador, se caso, é claro, os atletas seguirem adiante nas finais, né. Tá certo? Então, a Copa Move, aí, é o quê? Amanhã, 15 horas e 30, a equipe de Apucarana segue lá para Manoel Ribas, e jogando a primeira partida, as quartas de finais.